No meu total do dia, eu comi a mais do que gastei? Foi igualdade! Ah, então quer dizer que se eu correr de forma leve, eu vou gastar mais gordura? Sim! Então quer dizer que pensando no emagrecimento, é muito mais viável eu fazer treinamentos leves? Não! Por quê? Não quer dizer que você está utilizando mais gordura quando você treina leve, que você vai gastar mais. Que você vai emagrecer mais rápido. Não é isso! Emagrecimento é outra coisa. Emagrecimento é déficit calórico. Fiz um treinamento leve, gastei mais gordura, gastei 100 calorias, 200 calorias de treino. E no meu total do dia, eu comi a mais do que gastei? Foi igualdade! Então o déficit calórico é o que determina o processo de emagrecimento. Não é se você está treinando leve, se você está treinando intenso. Se você treinar intenso, vai ser melhor do que você treinar leve, porque assim você vai gastar muito mais energia. E eu vou...